O Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o procedimento de trombectomia mecânica para casos de AVC, acidente vascular cerebral. O AVC ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O procedimento passou pela análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC. A trombectomia mecânica é um procedimento cirúrgico com o objetivo de desobstruir e restaurar o fluxo sanguíneo arterial cerebral. São utilizados catéteres para conduzir um dispositivo até o vaso sanguíneo que apresenta a obstrução causada pelo coágulo. Os dispositivos a serem introduzidos podem ser um estente auto-expansível removível que se integra ao coágulo e o extrai quando é retirado, ou também um sistema que aspira o coágulo, desobstruindo a artéria. Outras informações no gov.br barra saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.